A degustação de vinhos da menu de março está mais encorpada. Para comemorar a Páscoa, escolhemos 13 vinhos portugueses para harmonizar com receitas de bacalhau, preparadas no restaurante North Grill. Dentro do cardápio aqui você tem duas opções de comer bacalhau. Você tem a opção do bacalhau, a costa de bacalhau grelhado e esse bacalhau, o Gomes de Sá, que nós preparamos hoje também. A degustação é sempre interessante, ainda com a harmonização fica melhor ainda, principalmente sendo as cegas. Mesmo que não queira influenciado pela fama daquele rótulo, e você as cegas, você escolhe mesmo pela qualidade do vinho, sem nenhuma influência. O Gomes de Sá eu gostei mais com os brancos, porque tinha mais tempero, não sei, o Gomes de Sá, queira ou não, você tem a batata, você tem a cebola, o adocicado da cebola dentro do Gomes de Sá eu acho que harmonizou mais com o branco. A posta eu acho que tinha um pouco mais de sal, no meu caso, porque a posta tem realmente mais sal, por ela ser mais alta, o meio dela fica mais salgadinho. O tinto foi mais com a posta. Agora, hoje eu tomaria o branco. O tinto foi bem com um tipo de bacalhau, mas não foi bem com o outro. Os brancos, de forma geral, foram melhores do que todos os tintos, e um dos brancos foi o melhor para mim, tanto com um bacalhau como outro tipo de bacalhau, foi perfeito. Lá em Portugal, normalmente, quando a gente vai, a gente termina comendo o bacalhau com o vinho tinto. Não sei porquê, mas eles sempre dão com o vinho tinto. Até tem um ou outro lá que serve o branco. Manuel, muitas pessoas falam que o vinho tinto combina com o bacalhau, mas as exceções dentro do mundo dos pescados acabam falando isso. Isso é fato? O que é verdadeiro ou não nisso? Em Portugal, é muito comum o bacalhau ser servido com o vinho tinto. Mas isso tem uma explicação. Por causa do clima, da região, da forma de produção, das origens portuguesas na produção de vinho, são favoráveis à produção de vinho tinto. É uma decisão étnica. Mas esquecendo esse patriotismo, se você fosse realmente pensar numa aposta e o bacalhau como de estar, quais seriam os melhores casamentos? A bacalhauada, que é o famoso bacalhau gomes de sá, que às vezes no Brasil incorpora o pimentão, eu prefiro harmonizar esse prato com os vinhos brancos, porque incorpora mais legumes, porque o bacalhau está lascado, não é o lombo, são as abas, são as partes do bacalhau que tem menos colágeno. Já o bacalhau de lombo, por ele ser só selado dos lados, ele preserva todo o colágeno, colágeno é gordura. E isso acaba favorecendo os vinhos tintos por questão do tanino, aquela coisa que amarra a boca na hora de tomar o vinho tinto. Por outro lado, o lombo de bacalhau é uma boa harmonização, por exemplo, para vinhos brancos ao estilo tinto. O que seriam esses vinhos? Seria o branco com bastante aporte de madeira. Então um lombo de bacalhau com um vinho branco bem amadeirado, acaba funcionando, dando um quebra-luz, uma possibilidade de semelhança com o tinto. Bom, depois das explicações do nosso especialista Manuel Luz, agora fica a critério seu escolher qual é o melhor vinho para harmonizar com o seu bacalhau nessa páscoa. Tchau! 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 Tchau!